MÚSICA MÚSICA Quando a gente foi começar o projeto do encontro e foi escolher o nome, a gente sabia que a gente não queria chamar de festival. A gente pensou mesmo nessa longa caminhada com as comunidades tradicionais, fazendo livro, fazendo filme, o nosso encontro também com a educação e a gente falou, poxa, encontro, né? É uma questão das pessoas chegarem junto. MÚSICA Eu lembrei de uma frase que é, se não tens uma aldeia, vá em busca dela. É bem esse o nosso trabalho, o nosso foco, a nossa aldeia é o encontro de tradições. MÚSICA A Feira do Encontro é uma feira muito diferenciada, porque é uma feira subsidiada. As comunidades vêm e tudo que elas vendem, ficam com elas, elas recebem uma ajuda de custo para o deslocamento até a cidade do evento, a hospedagem, a alimentação, a infraestrutura, justamente porque a gente quer fomentar essa produção muito especial que fica ali entre o artesanato e a arte popular. MÚSICA Essa identidade de cada povo, de cada comunidade, ela precisa realmente ser ouvida, porque elas trazem uma mensagem. MÚSICA Elas não são só estáticas, elas atravessam gerações e gerações. MÚSICA E o que você vai falar para os alunos que eles podem esperar aqui do encontro? MÚSICA Eu acho que o primeiro fator é a surpresa, né? Deixar eles o impacto da surpresa, porque ninguém espera isso, né? MÚSICA Ninguém espera? Você acha que a cidade não esperava isso aqui? MÚSICA Não, desse nível não. Nem todos vão poder ir até Curitiba ver um teatro, uma exposição, não tem. MÚSICA Esse evento foi uma explosão cultural aqui para a nossa cidade. Eu tenho certeza que as pessoas saíram diferentes, saíram modificadas, saíram aprimoradas. Foi um presente para a Adrianópolis receber o Encontro de Tradições. MÚSICA Chegar no quarto Encontro de Tradições e vir numa cidade que tem inúmeras comunidades quilombolas, que tem muitas riquezas e que nem sempre as pessoas daqui estão conseguindo ver essas riquezas, é uma satisfação. MÚSICA Essa tradição antiga e a gente tem que estar passando para os mais novos, né? Pôs filhos, para as mais pessoas, né? E a gente percebeu que também as crianças gostaram bastante, né? MÚSICA E aqui, especialmente neste quarto Encontro de Tradições, chamou a atenção como as crianças, os jovens perguntavam, queriam saber e receberam explicações, assim, fantásticas. Para a gente, as crianças, os jovens, eles carregam o futuro com eles. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser através disso. As informações precisam chegar em quem elas têm que chegar. MÚSICA Você vem aqui e todo mundo te para e fala assim, nossa, que incrível, nunca vi isso. Tem uma moça que ajudou no apoio, a Val, que ela estava conversando com a Lia e eu fiquei, assim, super impressionada com o que ela falou. Porque ela disse, olha, o que mais me impactou foram os indígenas. Aí a Lia perguntou, mas por que? Você achou bonito? Você gostou da música? Ela falou, não, porque eu pensei que não existia de verdade. E ver eles ali de perto, assim, nossa, foi muito, muito importante para mim. Então, essas coisas, né, que trazem para a gente a certeza de que esse projeto é essencial. Estamos aqui desenvolvendo a arte aqui dos estandartes e as meninas estão confeccionando peças com o artesanato local. São flores e o material que é produzido por elas mesmas. Com taboa, com bagaço da cana, com palha de milho. E aqui tem um pedacinho da fibra da cana, da taboa, da renda da banana. Então, esse presente tem muito significado. Tive muitos retornos felizes de artesãos, de grupos, de professoras que conheceram aqui coisas e falaram, puxa, já peguei o contato de todo mundo. Puxa, a gente quer ir na festa deles. Isso é que é o encontro. O encontro é um primeiro momento. Um momento forte, intenso, de imersão, de muita coisa diferente para ver num dia só que a pessoa fica até, ai meu Deus, o que eu faço? Aí as pessoas vão fazer, elas vão buscar sozinhas. E a gente concluiu mais um encontro de tradições. É quase inacreditável tudo que a gente passou para chegar até aqui. Muita coisa. Muita correria, mais uma equipe muito eficiente. E ai, tudo acontece. E a gente espera que o encontro continue assim, indo, indo, indo e fazendo a sua semeadura. Outros plantios, outras colheitas virão. Outros plantios, outras colheitas virão.